Boa tarde, meninas! Meu nome é Cláudia do ateliê Sonhos e Retalhos e o papo de hoje vai ser capa para cafeteira. É, vai sair, meninas! É hoje, sim! Tanto que vocês me pediram, eu fiz uma bem fofinha pra vocês, tá? E eu vou dar as medidas. Nós vamos precisar de dois recortes de tecido na cor da sua preferência, no tamanho de 27,5 por 18,5. Vamos precisar também de outro recorte de tecido de 24 por 70, tá, meninas? E vamos precisar de um molde que é muito fácil, muito fácil de fazer. Simplesmente isso, ó. Eu peguei uma folhinha que tava até usada aqui no ateliê e é uma folhinha de caderno normal. Aí, ó, fechei ela aqui. Deixa eu fechar ela por esse lado, que ela tá mais limpinha. Fechei aqui, tá? E só fiz o quê? Arredondei essa ponta. Arredondei essa ponta e ficou esse molde aqui, tá? Nós vamos sobrepor aqui nesse tecido, que o tecido, as duas partes de tecido, é de 18,5 por 27,5. E vamos arredondar a ponta. Eu arredondei aqui com o nosso famoso sabonetinho, tá, meninas? E vamos cortar. Primeiro, antes de cortar, vamos alfinetar essa parte pra... Desculpa, meninas. Bati no celular. Perdão, meninas. Chacoalhei vocês. Vamos alfinetar pra que esse corte aqui saia todo igualzinho, os tecidos do mesmo jeito, tá? E vamos agora cortar. Simplesmente eu cortei a pecinha maior, o tecido maior. Arredondei aqui as pontas, marquei e vou cortar, tá, meninas? Vou cortar e já volto. Pronto, meninas, cortei, tá? Nosso tecidinho de 18,5 por 27,5, na mesma medidinha do nosso molde, tá? O nosso molde não chega até aqui, mas corta o tecido todo, 18,5 por 27,5. O que é que a gente vai fazer? Vai separar. Agora, vamos separar, vamos reservar uma, vamos usar a outra. Vamos começar a pegar nossa faixa, tá? Olha, eu emendei aqui, porque eu queria esse tecido, ele não dava todo, os 24 por 70. Mas não tem necessidade de vocês cortarem no meio, tá? Só se vocês, caso queira, por exemplo, a parte de frente da minha cafeteira vai ser essa, eu quero estampa. Mas atrás eu quero outra cor. Aí sim, vocês emendam, tá? Mas não tem cabimento. E simplesmente vamos fazer assim, ó, meninas. Vamos pegar ela, essa parte, essa parte fica solta, vamos pegar a outra e vamos costurar assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui, o celular. Vamos costurando, tá? Nessa parte redonda dá pra ir tranquilo costurando, sem prega nenhuma, tá? Com muita delicadeza, devagarzinho, tá vendo, ó, que fica tranquilo. Dá pra costurar todinha, tá? E eu vou fazer isso na minha peça e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, passei a costura. Passei no overlock, porque eu vou botar viés. Mas vocês podem fazer só uma costurinha de segurança e pôr viés depois também, tá? Como eu tenho um overlock, eu preferi passar assim. Pronto, ó como é que fica. Tá vendo o redondinho aqui? Não fica, tá vendo, preguinha nenhuma. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Vou pegar esse outro aqui e vou sobrepor aqui, ó, juntinho, tá? E vou costurar todo ele até chegar lá na ponta final, tá bom? Vou fazer isso e já volto. Pronto, meninas. Eu tô chacoalhando vocês toda hora, tá, meninas? É porque eu gravo com o celular e tô procurando o apoio certo pra vocês. Pronto, ó, eu costurei aquela partezinha aqui da folha do caderno, que eu mostrei pra vocês, a redonda. Costurei a barra nos dois lados, tá, ó. Tá vendo? Essa aqui é a barrinha. E essa aqui é os dois lados. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar viés nessa parte que costurei. E aqui eu não vou botar viés, né. Eu vou dar uma costurinha, uma barrinha pequenininha e passar uma costurinha aqui, pertinho, tá? Vou fazer esse e já volto. Então, meninas, peguei o celular, tô com ele na minha mão pra mostrar pra vocês, tá? Passei em viés nos dois lados e ele já tá aqui na minha cafeteira, tá, meninas? Deixa eu mostrar aqui. Minha cafeteira é essa e ele ficou assim, ó. Tá? Ele cobre todo. Eu gosto de fazer ele cobrindo todo porque ele aqui, aqui, meninas, eu moro no Nordeste, é muito pó, muita poeira. E eu gosto de cobrir ele todinho, tá? E ele fica assim, ó, que gracinha. Dei uma ajeitada aqui nele, que eu tô gravando sozinha, tá? Mas ele fica bem bonitinho, eu nem passei ferro ainda. E ela fica assim, ó, desse jeito aqui. E do lado ele fica assim, ó, todo fechadinho, tá, meninas? Espero muito que vocês tenham gostado desse papi. Vou pôr um laço aqui, um laçarote aqui pra dar um enfeitezinho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E o resultado é esse. Fica todos com Deus. E vou preparar outro de cafeteira também, fofinho, pra vocês. Fica todo com Deus. Tchau e um beijo.